Música Olá, boa tarde, agora meio dia e 51. Tristeza e dor marcaram o velório das crianças encontradas mortas em uma represa na zona leste de São José dos Campos. Emocionados, os familiares não quiseram gravar entrevista sobre o assunto. A nossa equipe acompanhou de longe o velório dos irmãos Marcos Vinícius de Lima, de 10 anos, e Jefferson Rodrigo de Lima, de 12. Eles estavam com o Juan Marques de Oliveira, de 10 anos, que também morreu na represa. Conhecida como Lagoa da Granja do Itambi, fica localizada em uma área particular na zona leste de São José dos Campos. As três crianças haviam faltado à escola para nadar e acabaram se afogando. Só 11 horas, mais ou menos, que nós ficamos sabendo que eles foram matá-lo na represa. Os corpos foram encontrados por mergulhadores do Corpo de Bombeiros na tarde de ontem. O local é perigoso e sinalizado. E apesar disso, populares afirmaram à nossa reportagem que é comum as pessoas procurarem o local para nadar. Já morreram outras pessoas aqui. Tem muito mais pessoas aqui nesse lugar, sim. Então, inclusive, a gente pede, como está nós aqui, para a autoridade, alguém assim, um responsável, tomar um conhecimento disso para ver o que faz, né? Porque tem muita gente morrendo à toa. Os irmãos foram velados na Urbana, Vila Industrial, e enterrados no cemitério em Eugênio de Melo. Já o corpo da outra vítima, Juan de Oliveira, de 10 anos, foi velado na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Serrote, zona leste da cidade. O enterro aconteceu às 10 da manhã, no cemitério Morumbi. Em São Luís do Paraitinga, continua desaparecida uma criança de um ano e sete meses. Ela morava no bairro Várzea dos Passarinhos e desapareceu no último domingo. A suspeita é que a criança tenha caído no rio Paraitinga. O Corpo de Bombeiros realiza hoje novas buscas pelo rio. E sobre afogamentos, nós recebemos no estúdio o Capitão Igor Klein, comandante do Corpo de Bombeiros do Litoral Norte. Boa tarde, Capitão. Obrigada pela sua presença. Capitão, terminou recentemente a temporada de verão, mas a gente sabe que muitas pessoas procuram as praias, além disso, rios e lagoas, né? Para se refrescar por causa das temperaturas que ainda continuam altas. Quais são os cuidados básicos? Os pais devem ficar atentos, principalmente com relação às crianças? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, né? Esse trabalho de divulgação é muito importante, serviço de utilidade pública que a Bande está prestando. Realmente, o cuidado básico e principal é que quem não sabe nadar não deve se aventurar em águas desprotegidas, né? O cuidado especial com crianças, ele é fundamental com crianças e também idosos. Existe um antigo ditado, Caissara, que o Corpo de Bombeiros utiliza também, que ele é básico, né? Água no umbigo é sinal de perigo. Então, passou ali da faixa da cintura, já existe o risco de se desequilibrar e cair. Se for uma criança pequena de um ano, dois anos, essa profundidade já é perigosa, porque ela cai e não consegue se levantar. Então, o primeiro cuidado básico com atenção especial com crianças e idosos. Quem não sabe nadar não deve se aventurar em locais desprotegidos, tem que procurar um local que tenha proteção por guarda-vidas ou algum outro tipo de proteção. Tomar cuidado com represas, rios e mares, que pode existir correntezas, buracos. Então, a pessoa está nadando, acha que está num local com uma profundidade ali segura, mas pode ter um buraco que ela não está enxergando e afundar. Você falou em correnteza, no caso, até mesmo lagoas, aparentemente que são calmas, podem oferecer riscos. No caso das crianças, elas entraram numa lagoa, aparentemente não tinha movimentação ali na água, né? Isso. Numa lagoa, normalmente, não é para existir correnteza. A correnteza acontece em rios ou em determinadas praias, que são as correntes de retorno. Mas, mesmo assim, deve haver cuidado. Deve haver cuidado. O principal risco dessas represas, que são água parada, são buracos, que a pessoa não consegue ver e também, por ser um declive, é um barro escorregadio. Então, às vezes, pode haver um declive muito forte, a pessoa escorrega e acaba indo para uma profundidade maior. E se não sabe nadar, fatalmente vai se afogar. Ah, certo. Comandante, a temporada de verão terminou, o movimento de turistas cai bastante, né? Qual que é o balanço do Corpo de Bombeiros do litoral norte? Parece que foram 40 mortes por afogamento, não é isso? Isso. Foram 40 acidentes fatais, mas em todo o litoral de São Paulo, né? Juntando lá desde Cananélia Cumprida até Ubatuba. No litoral todo, no norte todo, que compreende as cidades de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, ocorreram quatro acidentes fatais. Foram muitos salvamentos, mais de 200 salvamentos, porém foram apenas quatro acidentes fatais de afogamento. Com relação a acidentes envolvendo jet skis, também a gente ouve bastante, né? Houve um acidente fatal, não foi aqui na região do litoral norte, né? Foi na área de Bertioga, um trágico acidente. Nós todo ano recebemos muitas solicitações de embarcações de jet skis que estão ali entrando na área de banhistas, nós procuramos orientar. A Marinha do Brasil também faz o trabalho de fiscalização, porém é um litoral muito extenso, né? Pode acabar escapando alguma irregularidade que não é detectada. Tá certo. Muito obrigada, comandante, pela sua participação. Tem uma boa tarde. Agradeço. Boa tarde também. Veja em instantes aqui no Bande Cidade. A previsão do tempo e ainda depois de 10 horas de julgamento, mulher acusada de matar ex-marido em Taubaté é condenada a mais de 16 anos de prisão. A gente volta já. Música Música Legenda Adriana Zanotto